Você é dessas pessoas que guarda as coisas e não sabe onde colocou? Porque eu sou! Se você não lembra onde está seu título de eleitor, basta baixar o aplicativo eTítulo no seu celular e levar no dia das eleições. E tem mais! Ele também mostra a sessão aonde você vai votar. Nas eleições, a escolha é sua. Não fique de fora.